É a primeira vez que estamos cá nesta prova. Estamos a tentar fazer o circuito de Cabo Star Natura. Esperamos nos divertir. Vemos cá o grupo de amigos para ver estas paisagens maravilhosas. Os filhos vão nos fazer sorrir e esperar um final feliz de todos. Cabo Star Natura Cabo Star Natura Cabo Star Natura Não vou baixar na zona de creceo, cuidado aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A maravilha do Norte é isto, a verdura e a espetacularidade do verde espalhado por estas montanhas. Aí em Serra Amarela, com a niebla, todo um toque épico de película, assim que já logo queda a la bajada e disfrutar a meta, disfrutar del rio Tamente. Estas provas são sempre uma ótima surpresa, foi excelente ganhar aqui, gostei muito, estes eventos são brutais. Temos um Portugal maravilhoso e isto é das melhores zonas que eu estou a descobrir este ano. Adorei os trilhos, partiu encantados estes últimos, floresta encantada, espetacular. Um dia de adrenalina, um dia do desporto, um dia de grande intensidade. Agradecer a todos aqueles que participaram nesta 6ª edição da Sky Meritan e convidar já para a 7ª edição no ano de 2025. Uma etapa do circuito Vestos da Síria, que agora segue para a Pinacoba no dia 1 de setembro. Um dia fantástico, foram as atletas a descobrir e a desfrutar aqui dos trilhos protegentes, dos amantes de rios, subidas e descidas bastante técnicas, mas no final todos ficam encantados com esta descoberta. tchau, tchau, tchau. At Total Pre feeds, Tchau, tchau, tchau.